E, então assim, acredito que esse espírito tá, deve tá bem hoje, deve tá... Você acredita que ele apareceu por você por algum motivo específico? Por que você falou que não tinha... Então, eu sei que, assim, eu tava... Eu tinha acabado de voltar pra casa onde minha mãe morou todo esse tempo que ela tava sendo obsidiada E eu tava trabalhando essa questão de me abrir pras minhas habilidades psíquicas, enfim Então, assim, eu não sei exatamente por que ele escolheu vir falar comigo, né? Sim, sim, sim Mas foi essa, assim, uma experiência que eu tive com essa pessoa que não tinha muito a ver comigo Era mais com a minha mãe e com o meu irmão Mas foi isso que aconteceu da história dela, mas assim, curou, tá tudo certo Não temos mais problemas com ele hoje A Tassiana Moura perguntou aí, como sua mãe descobriu a obsessão e o que mais afetou nela? Se você pode poder comentar Então, como eu disse, eu era muito pequena Então, assim, quando eu converso essas coisas com a minha mãe hoje Ela, assim, ela me conta sobre como ela tava, tudo assim, dava errado nessa época Ela sentia uma presença muito pesada Ela não conseguia seguir em frente dessa pessoa, sabe? Ela tinha muito a presença dele em vida, né? Como prendendo ela Então, assim, eu sei que... Eu não sei exatamente como ela descobriu, mas eu acho que por ela estar se sentindo tão mal Durante todo esse tempo Uma tia minha queridíssima já frequentava o Centro Espírita Acredito que ela chamou minha mãe junto e lá eles trabalharam nisso Tanto que eu sei que uma coisa que eu lembro muito bem da minha mãe falando disso É que uma médium, né? Do Centro Nunca tinha visto ele, mas descreveu ele completamente Como ele era? Sim, então eu acho que foi nesse momento que ela descobriu E aí eles começaram a fazer esse tratamento Ô, Fefeu, o pessoal que tá perguntando aí, ó, no chat aí Nosso link do grupo tá na descrição, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 Pede lá pra entrar, daqui a pouco alguns administradores vão aceitar É que o pessoal tá aqui no... tá aqui no chat, né, pô? Felipe já vai entrar, ele vai aceitar todo mundo, já relaxa, coração, pessoal Podem tirando suas dúvidas Os dois que pediram, eu já aceitei Já aceitou aí o... pessoal Lembrando que... Dois lindos A gente já falou um pouquinho de tarô aqui e tá rolando lá Cursos Verdade É... pra quem é membro My Love Tanto do Bruno Cácero quanto do Jorge Flores Então você que tem interesse em começar Pode se tornar membro My Love aí É, pessoal que tá na dúvida como começar, né? Pessoal que tá na dúvida como começar Quem é membro My Love tem acesso aí ao curso do Jorge Flores Sobre ocultismo, né? Vai sair a segunda aula Essa semana ele acabou ficando doente na sua segunda aula Vai ser a segunda aula, acho que na terça-feira A aula de tarô já tem 18 18 Você pode ir lá maratonar É pra quem é membro My Love, tá? Ao lado do botão inscreva-se Seja membro Depois a gente vai falar disso Aí você clica lá e se torna membro do canal Membro My Love tem acesso a esses dois cursos O de tarô e o curso de ocultismo e luciferianismo Com o Jorge Flores, tá bom? E se eu não me engano foi o Messias Ele passou pelo chat aqui É... e ele falou assim É... Messias É... não Melk Menezes Ele falou assim, hein Ele comentou sobre... É impressão minha ou todo mundo começa pela Wicca? Então... É... não é todo mundo, né? Mas a Wicca, ela teve... E tanto que assim... Eu até... eu acho que todos nós... Por mais que muitos de nós não nos conectamos com a Wicca Eu acho que nós precisamos agradecer ela Sim... Porque... A bruxaria, né? Foi completamente perseguida E... Quando a última lei contra a bruxaria foi abolida Que George Gardner Trouxe a bruxaria e o paganismo de volta Porém, ele fez isso de uma forma que fosse aceita Pela sociedade de hoje, né? Então ele trouxe essa questão do... Do bem, né? Daquele bem absoluto que nós vemos no cristianismo Ele trouxe a questão da Deus e do Deus Então ele foi juntando ali E trouxe a Wicca Então a Wicca, ela... Ela foi responsável por esse renascimento da bruxaria Então ela ficou muito popular E é muito fácil, principalmente pra quem tá, por exemplo, no cristianismo Mas quer algo diferente Quer entrar pra bruxaria É muito mais fácil essa pessoa Chegar na Wicca Que vai ser ali um pouco parecido Né? Pra depois ela começar a se soltar E aderir a outras ideias Então realmente é muito mais fácil Pra uma pessoa entrar pela Wicca Também por ser uma religião Então acaba que muitas pessoas entram por ela Antigamente a gente tinha uma... Antigamente a nossa sociedade não colocou isso pra gente Uma visão de bruxa Como realmente uma pessoa... É, mais maléfica, né, cara? É, tipo... E... E hoje em dia eu vejo... Até que como a... Até eu vejo... Tendo em vista o que a gente recebe Eu acho que é bem tranquilo, né? Bem light, bem suado, pô É... Não, tô falando... Não mexa com uma bruxa Mexa com uma bruxa e você vai ver, parça Você entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi o que você quis dizer Sim, 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 exatamente Qual a tua ligação com Lilith? A minha ligação com Lilith? É, é porque eu vi que você tá usando sigilo aí Sim, eu sou devota de Lilith Também foi algo que... Depois que eu comecei a trabalhar com bruxaria Que eu comecei a trabalhar realmente, né? Ter como ofício a bruxaria Eu comecei a me conectar com Lilith também lá por 2021 Na verdade, assim Depois que eu comecei a abrir as portas pra Lilith Pra mim na minha vida Eu percebi que ela já tava aqui há um bom tempo E eu tava renegando Principalmente por um bom tempo Eu fiquei com medo, assim De iniciar trabalho com divindades Porque, assim Eu gosto de tá muito pronta pra tudo Eu gosto das coisas serem certinhas Eu gosto de estudar bastante sobre tudo Antes de realmente ir lá e praticar Mas, assim, ela veio quebrando portas, sabe? E dando sinais toda hora E, assim, foi algo que realmente eu recebi os sinais Porque, normalmente, você procura As divindades que você quer trabalhar com Lilith Ela realmente apareceu Foi dando sinais E aí eu fui pesquisando E eu fui me conectando E foi algo, assim, também muito rápido Eu fiz o meu primeiro ritual com Lilith Sozinha, né? Em casa E foi muito interessante Porque eu fiz todo Assim, eu entrei Num momento em que eu simplesmente tava Aberta praquilo Foi como num transe, assim Eu escrevi tudo Porque eu tava num momento um pouco difícil Na minha vida também, na pandemia Foi um momento difícil Perdi muita gente Estava em um caminho onde não era pra eu estar E escrevi uma carta pra ela Sobre como eu me sentia Sobre o que eu queria, assim, né? Depois de ter estudado bastante Sobre ela estar sentindo as conexões E fiz esse primeiro ritual, assim Sem começar a montar altar, sabe? Não é o que eu recomendo Mas, sem começar a montar altar nem nada Eu fui lá Ritual Guardei a carta do, né? Selada com cera Você escreveu ali Foi a chama de ritual mais alta Né? De vela mais alta Que eu já tinha tido até então E... Assim, o ano seguinte Foi uma loucura Na minha vida Mudou? Depois desse ritual Depois do ritual Começou A tudo desabar, assim Como eu disse Eu tava num caminho que não era O meu Tudo desabou Terminei relacionamento Mudei de casa Um monte de coisa E aí eu comecei Eu comecei a ter muito trabalho pessoal Nisso eu já, né? Depois desse ritual Montei um altar pra ela Continuei a devoção Ela veio, assim Derrubando todas as torres Na minha vida Todas as torres E... Foi todo um processo Um ano depois Eu tinha guardado aquela carta, né? Um ano depois Eu fui lá Depois, aliás Depois de um tempo Desse primeiro ritual E depois sendo de volta Dela Eu Participei Inclusive de um ritual coletivo Onde, assim Chorei Foi muito intenso Esse ritual Fui lá Participei Depois do ritual Também comecei A trabalhar Muitas questões internas E depois de um ano Abri essa carta Tudo que eu tinha pedido Pra ela Tinha acontecido Só que eu tinha que Destruir tudo aquilo Primeiro, né? Desconstruir tudo E venho sendo De volta de Lilith Desde então E, assim Todos os aprendizados Que ela me passou Eu Não só sou Extremamente grata Quanto também Eu gosto de repassar Isso pra frente Então A questão, né? De trabalhar A sombra De autoestima De prazer De, enfim Todas as questões Que ela me passa Eu repasso pra frente E me ajuda muito Também no meu trabalho De ajudar A curar as pessoas Pelo Tarot